E aí raposada, tudo tranquilo? Espero que não. Eu resolvi fazer esse vídeo porque me deu vontade, e somente isso, já que meu canal é uma tremenda shit, e ninguém vai assistir. E aliás, o título não tem nada a ver com o que vou falar neste vídeo. Você caiu no bait. KKKKK. Quando nasci, fui diagnosticado como Dom Piadas. Espera. Eu já revelei minha verdadeira voz. Sim, de fato, mas gosto de gravar com essa voz deliciosa e sedutora. Eu sei, isso nem faz sentido. Mas o que nesta vida faz sentido? Já parou pra pensar? Qual o sentido de fazer sentido? Que paradoxo. Os únicos sentidos que conheço são a visão, audição, paladar, olfato e tato. Antes de você sair do vídeo por conta da piada merda, eu suplico para que permaneça, porque isso ainda vai ficar muito pior. Outro dia desse, eu que sou uma pessoa extremamente nostálgica, lembrei de um caso que aconteceu na minha infância. Eu tenho certeza que nesse exato momento, você pensou algo como, uau, ele não é uma criança, fui enganado. De certa forma, esse caso não é tão legal. E olha que a minha infância foi muito boa. As coisas geralmente davam certo, diferente de hoje. Bem, eu devia ter cerca de uns 9 anos e no fundamental eu era basicamente um deus. Eu acertava o resultado de uma conta do tipo 15 mais 15 menos 3, e todos diziam. Ok, chega de aplausos. Antes de retornar ao relato, gostaria de avisá-los que essa história nem é grande coisa, mas tentarei fazer uma certa dramatização para que esta porra fique mais impactante do que realmente foi. Recapitulando, foi uma hegemonia que durou uns 11 ou 12 anos da minha vida desde que vinha ao mundo. Por conta desse período, eu acabei continuando como uma errônea fama de nerd por mais alguns anos, onde tudo já estava dando errado e onde eu já estava decepcionando minha família. Bons tempos eram aqueles. Enfim, nessa escola havia uma sala de leitura, e por incrível que pareça, nós tínhamos uma fodendo matéria com esse exato nome. Sala de leitura. E o mais irônico é que em praticamente nenhum momento na história dentro daquela sala recheada de livros, alguém leu algum livro daquela sala. Também havia uma biblioteca por lá, onde realmente dava para pegar algum livro. Voltando para o assunto. Nesse dia, a professora de sala de leitura, resolveu presentear os alunos com cerca de uns três livros para cada um. E sendo bem sincero, praticamente nenhum livro ali interessava uma criança. E apesar de ter recebido dois livros sem graça, eu ganhei um que fez a minha classe inteira se derreter de inveja. Era simplesmente uma biblia infantil, um manual dos dentes de leite, um pergaminho chinês só para baixinhos. Era um livro que continha centenas de piadas, charadas e tudo que se tem direito. Eu me senti o escolhido, o rei delas, o terror do período da tarde. Até a capa daquele livro era perfeita. Cheio de páginas, cheio de conteúdo, eu estava no paraíso. E obviamente não demorou muito para meus coleguinhas tentarem negociar comigo. O primeiro ofereceu um carrinho da Hot Wheels, o outro ofereceu alguns doces, outro me ofereceu drogas e por aí foi. Mas obviamente, resisti às ofertas tentadoras e permaneci com meu baú de ouro em meus braços. Cheguei em casa feliz da vida e mostrei o que tinha ganhado aos meus progenitores. Eu fui lendo e treinando fortemente para virar o dom comédia do século XXI. Naquela época eu recebia frequentes visitas de amigos ou primos nos finais de semana. Quando eles não vinham até minha residência, eu ia até eles. E não foi diferente naquele primeiro final de semana que passei com meu manual de piadas da biblioteca de Alexandria. Foram muitas brincadeiras com os amiguinhos, até que eu finalmente os mostrei aquele tesouro. Os olhos deles brilharam. E fomos nos divertindo lendo as piadas. O dia acabou, todos estavam prestes a ir embora, e eu guardei meu livro no local em que tinha reservado para ele. Passou-se algumas horas, e resolvi continuar o meu treinamento para virar o primeiro comediante engraçado do Brasil. Fui até a gaveta daquele móvel, e... não pode ser. O livro não está aqui. O desespero veio, revirei a casa em busca do livro, pedi ajuda para todos, liguei para a polícia, liguei para o FBI, e liguei até para você aí que tá assistindo o vídeo. Ninguém achou. Os domingos à noite costumam ser tristes, mas aquele foi ainda mais amargo e depressivo. O que caralhos aconteceu com o meu livro, será que foi abduzido? Até que eu passei a desconfiar dos meus amigos que tinham vindo a minha casa naquele dia. Pensei em escrever o nome deles no meu Death Note, ou melhor, na minha agendinha do Ben 10. Mas eu não tinha provas. Depois de um tempo, comprovei que ninguém tinha pego. Até hoje não se sabe o paradeiro de livro, ele continua desaparecido. Qualquer informação sobre um livro de piadas infantis com capa amarela, ligue 40028922. A procura foi um fracasso, e eu comecei a ter ideias erradas que nem o Randerlei. Pensamentos obscuros tomaram minha mente, e eu passei a ter comportamentos rebeldes. Peguei um chiclete sabor menta que vinha com tatuagem, colei a tatuagem no braço, pintei uma unha de canetinha preta, e depois bebi um todinho sem agitar. Obviamente fiquei bêbado, e acordei de ressaca no dia seguinte. Antes de ir pra escola, bebi outro todinho sem agitar, e dessa vez era um vencido. Na escola, não pude disfarçar. Todos perceberam que eu estava embriagado quando comecei a falar que Friends era bom, e que Dragon Ball era ruim, porque não tinha história, só porradaria. Bom, como puderam perceber, foi uma história melancólica. Eu podia ser o maior chitposteiro do mundo hoje em dia, podia ser o imperiador do stand-up, podia ser o primeiro ministro do humor, mas tudo foi arruinado. Cheguei da escola cabisbaixo, e joguei violentamente minha mochila no chão. Demorou um certo tempo pra superar aquela dor interminável que deslacerava pouco a pouco meu coraçãozinho. Parecia que eu nunca mais seria feliz novamente, que a tristeza e a decepção iriam reinar e moldar o meu ser. Eu não enxergava mais um futuro. Não via luz, apenas escuridão. Eu estava sem chão. Parecia que o luto seria eterno. No dia seguinte eu esqueci do livro e ficou tudo certo. Se você acidentalmente gostou do vídeo, deixa o like aí. Se não gostou, eu te entendo já que também não gostei. Ando com algumas ideias de conteúdo que caso eu consiga executá-las, podem dar certo. Tudo vai depender dos recursos disponíveis e da minha boa vontade. Mas gostaria de trazer algo legal. Bom, vamos ver o que o tempo nos reserva. Voltaremos em breve, cuidem-se raposos. Tchau.